Tinha razão, não doeu nada. Você que foi muito corajosa, sabia? Tem gente que só em ver a agulha já desmaia. Mas que bobeira, uma agulhinha de nada. O pior mesmo é esperar dez dias pelo resultado. Ah, filha, dez dias que vão parecer dez longos anos. Sabe, eu não sei nem como é que eu vou conseguir dormir. Nossa, mas também não é pra tanto. Você tem tanto medo assim de que eu não seja sua filha? Não, claro que não. É que eu já gosto tanto de você. Fiquei tão feliz de te reencontrar que eu não consigo imaginar a possibilidade de você não ser a minha filha. É. Mas pensando pro outro lado, eu sou muito diferente daquela criança que você carregava no colo. Não importa. Não importa o tempo que passou e que você não estava aqui. Sabe, Drica, eu agora quero pensar daqui pra frente. No nosso futuro, juntas. E só isso. O Marcelo é um amigo em tanto, né? Ele tá sempre por perto, sempre pronto pra ajudar. Não é verdade, filha. O Marcelo é uma pessoa muito especial. Bom, mas agora eu vou descansar. Seria bom você descansar um pouco também, né? Boa noite, minha boneca. Boa noite, minha boneca. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.